Rapaziada, seguinte, tô começando esse vídeo mano, porque a Lívia chegou lá em casa e eu nem vou conseguir dar muita atenção pra ela Eu tô indo lá pra casa do Enaldo agora, mano, vai ter uma gravação muito da hora lá Eu acho que vai ter a galera toda lá, praticamente todo mundo que grava mesmo com o Enaldo vai tá lá agora E mano, eu acho que a Lívia não gostou muito, tá ligado? Porque ela chegou, eu falei oi, oi, oi e já tô indo embora Mas enfim, depois eu vou voltar pra ela, vou ver se eu compro algum presente pra ela na volta também Que aí eu dou um presentinho pra ela, um dolozema, alguma coisa, eu acho que ela vai ficar de boa então Enfim, vamos lá pra casa do Enaldo, eu vou levar vocês comigo, porque eu quero ver o que vai ter lá E eles falaram que vai ter uma surpresa pra gente também, dependendo do que for, eu mostro pra vocês Galera, é o seguinte, a Lívia tá aqui em casa, ela veio pra cá hoje, o Brenner deu uma saídinha Então eu aproveitei que ele ia sair, chamei a Lívia pra vir aqui pra mansão da Lagoa Pra ela fazer uma coisa que ela já tava querendo fazer há muito, muito tempo mesmo Inclusive ela tá ali agora fazendo, tá super empolgada Vou mostrar ela pra vocês, que ela assim, e ela tá super quietinha e tal, eu nem achei que ela ia ficar tão quietinha assim Olha só, Lívia, o que que você tá fazendo? Eu tô aqui mexendo no celular Ah, e no cabelo? No cabelo? É, o que que é isso no seu cabelo? É, no papel alumínio É, tá pintando, né? Olha isso, gente, tá pintando o cabelo dela já Meu Deus do céu, Lívia E seu Dindo não sabe, né? É, meu Dindo ainda não sabe E o que que você acha que ele vai fazer quando ele souber? Você acha que ele... Como que vai ser a reação dele? Gente, a Lívia vai pintar o cabelo de que cor? Vai dar spoiler? Não, não quero dar spoiler Não? Só no final? Sim Então tá, ela vai continuar pintando aqui, vocês vão ver como que vai ficar legal Enfim, ela não quer que dá spoiler, entendeu? Do resultado final do cabelo dela Então vou esperar Eu tô muito ansiosa, gente Muito ansiosa, porque parece que vai ficar muito bom Eu não sei se ela vai dar conta, viu? Eu confesso que eu tô pensando assim Porque é muito tempo que ela vai ficar ali Ela ainda tá fazendo um processo Eu não posso falar, senão vou dar spoiler E ela não quer que dá Mas enfim, o Brenner não sabe de nada ainda Ele vai chegar aqui Ele nem sabe, na verdade, que a Lívia tá aqui, tá? Eu falei com ele que ela ia vir essa semana Mas não falei o dia Então ele não faz a mínima ideia E eu tô super empolgada Só que assim, só com certeza pro final do dia que vai ficar pronto, né? Olha só, gente, como que tá aqui Ó, tá nesse nível aqui A Lívia, tá animada, Lívia? Sim, tô muito animada Ela levantou, já almoçou, né? Levantou pra almoçar E a gente deixa essa parte aqui na frente Por quê, Lívia? Vai voltar a ter franjinha, né? Vai voltar A galera, vocês estavam com saudade, não davam? Da Lívia de franjinha O pessoal comentou muito lá no vídeo dela Que tava com saudade da Lívia de franjinha Então a gente vai fazer... Ela decidiu cortar de novo, né? Ela quis E aí, aqui a gente vai fazer a cor misteriosa Lívia, vamos escolher cinco cores E dentro dessas cinco cores pode ser a que você vai pintar, pode ser? Sim Primeiro, rosa, não pode contar Rosa, azul, verde, roxo e amarelo Alguma dessas é a cor que você vai pintar, né? É A galera vai ter que comentar aqui embaixo E descobrir que cor que você vai pintar seu cabelo Combinado? Sim Então tá bom Então volta lá Que agora a gente vai continuar aqui, entendeu? Eu não tô indo lá toda hora Porque eu tô com medo de atrapalhar Porque tá mexendo muito o cabelo dela E se eu ficar chamando, ela vai ficar levantando, sabe? Mas enfim Eu quero só ver a hora que o Breno voltar Rapaziada Tive que voltar pra casa, mano Porque acabou que foi só uma conversa da hora A gente ficou trocando ideia Mas, mano Se liga como que tá aqui, mano A chuva que tá fazendo aqui Na volta lá de casa Olha a neblina Sério mesmo, mano Essa chuva tá forte Olha isso, mano A neblina que tá ali do lado Caramba É, deixa eu voltar logo pra casa Nesses momentos é melhor eu ficar perto da Lívia Da Natália Porque, vocês já sabem, né? Chuva, sim É bom ficar bem seguro dentro de casa Eu já passei por uma chuva, assim, na casa do Reinaldo, mano E não foi uma boa ideia Não foi uma boa ideia mesmo Livinha Olha só como ela Ah, caiu Vai revelar a cor Ih Talvez a galera já tenha visto Eu vou deixar Você abaixou Eu vou deixar, tá? Daqui a pouco tá pronto Olha só Tá aqui nesse negócio Tá se hidratando, né, Lívia? É Nossa Você tá parecendo um Eterzinho Aquele Tem um bichinho que tem isso aqui na cabeça Você não sabe o nome, não? Não Gente, já tá de noite praticamente, né, Lívia? Você tá até agora fazendo cabelo, né? É, eu não entendi Se a neblina não tá com neblina Tá com neblina mesmo, né? Deixa eu te falar Você não cansou, não? Não Gente, ela tá tão animada Mas tão animada Eu falei pra vocês Ela acordou quatro e pouca da manhã E tá acordada até agora Ela dormiu quando ela chegou aqui, né? Porque senão você não ia dar conta não, né, Lívia? Agora tá hidratando E depois vai escorrer? Vai E aí já é o resultado final E a gente vai esperar o Brenner chegar Pra quando ele chegar Ter o resultado final E mostrar pra ele, né? É mesmo Rapaziada, a chuva aumentou muito, mano Aumentou pra caramba Vocês não tem noção Eu tô ficando até atrás aqui Na pista mais lenta de todas Porque, mano, olha isso Quase não dá pra ver lá na frente, tá ligado? Melhor ir bem de boa, mano Melhor ir bem de boa nessa estrada Galera, é o seguinte O cabelo da Lívia acabou de ficar pronto E o Brenner já tá chegando ali Tá preparada, Lívia? Tô Tcharam Olha só como ficou, gente Eu não sei por que a luz aqui Não tá tão boa, assim Não tá dando pra ver direito Como que ficou Mas ficou muito bom Olha só isso, gente Meu Deus, Lívia, você tá com o cabelo roxinho De franjinha de novo, né? Será que a galera acertou? Que cor que você ia pintar? Eu achei que ele ia me errar Como amarelo E tinha vez que ele ficou amarelo Pois é Olha só Tá todo pintadinho aqui o fundo Tá muito bonito, Lívia Agora o seu tinto tá chegando Qual será vai ser a reação dele, hein? Enfim, nós vamos esperar o Brenner Porque eu vi aqui pelo aplicativo Que ele já tá quase chegando Beleza, rapaziada Já cheguei em casa Mano, cheguei até a noite Pra vocês terem uma ideia Não consegui mostrar muita coisa Lá no Reinaldo Porque a gente ficou trocando ideia E tudo mais E teve uma surpresa Mas enfim, amor Cheguei Tava com saudade de mim? Tô Por que que você tá estranha? Nada Nada não Você tá muito estranha O que que foi? Nada, oi O que que tá ali? Ninguém É a Lívia Eu sei que ela tá aqui, né amor? Pelo amor de Deus Vem cá, Lívia O que que você tá escondendo? Lívia Sai daí Lívia O que que é isso do seu cabelo? Eu pintei meu cabelo Peraí Você pintou o seu cabelo de roxo? Sim, eu entrei pro time dos roxos Eu não tô acreditando nisso E aí, meu bem Você gostou? Se eu gostei? Eu amei Ficou muito bom Olha isso, mano A Lívia Então, oficialmente Você faz parte do time dos roxos Eu gostei muito de entrar pro time dos roxos Caraca Eu não deram essa medida No time dos roxos É verdade Ó, Natália tá aqui, ó Cabelo roxo também No time dos roxos A Lívia agora Tá com o cabelo roxo também Mas falta você É, no caso eu Tô com o cabelo roxo Só na foto aí Do meu canal, né? Quem olhar a foto Perfeito do canal Vai ver que eu tô com o cabelo roxo Mas na realidade Meu cabelo não tá roxo Vocês querem que eu pinte o cabelo de roxo? Comenta sim Se vocês quiserem Porque pra falar a verdade Tá muito bonito Esse cabelo Lívia Ó, por que vocês estavam escondendo? Vocês acharam o quê? Que eu ia expulsar a Lívia de casa Por causa do cabelo roxo? Não sei A gente tava escondendo por um motivo Entendeu? E a gente gravou Tudo lá pro canal da Lívia Pera Vocês gravaram todo o processo Lá no canal da Lívia? Se quiser assistir É só ir lá no meu canal E ver o vídeo Então, galera Entra no canal da Lívia Que tá aí na descrição E assiste o vídeo Dela Pintando o cabelo de roxo E entrando oficialmente No time dos Rochos Agora Eu acho que falta alguém pra pintar Mas eu vou dar uma licençinha, tá? Eu vou dar uma licençinha Porque eu não vou pintar Meu cabelo de roxo agora Não, eu não vou pintar Meu cabelo de roxo agora Agora